Mudando de assunto, a gente fala agora sobre um alerta das autoridades de segurança pública sobre os cuidados contra sequestros. Na última semana, um caso chamou a atenção aqui em Belém. O Gabriel sofreu uma tentativa de sequestro ao sair de uma boate com os amigos. O jovem conta que chamou um carro de aplicativo. Ele e os colegas seguiram na viagem e, durante o percurso, perceberam que o motorista tinha cancelado a corrida e estava seguindo uma outra rota. Nessa que a gente entrou dentro do carro, passou uns cinco minutos e estava vendo que ele não estava pegando o caminho normal, habitual que ele pegava. Eu acabei olhando dentro do meu aplicativo e estava com viagem cancelada. Eu falei, como é que está cancelada a viagem se eu estou dentro do carro com ele? Falei para ele pegar a outra via, para ele fazer o retorno em direção da minha casa. Aí ele já virou e já rendeu e falou que era um sequestro armado. Em Belém, um outro caso de sequestro chamou a atenção das autoridades policiais. Uma médica foi surpreendida ao sair de uma festa no bairro da Cidade Velha. Ela passou 16 horas em um cativeiro com os criminosos. A polícia não divulgou o nome do principal suspeito, mas confirmou que ele é paraense e chefe de uma quadrilha de sequestradores que atuam aqui no Pará. O caso acendeu um sinal de alerta para as pessoas dobrarem os cuidados. Dentro dos diversos crimes que ocorrem em nossa cidade, em nosso estado e até mesmo em nosso país, Um, deixa os agentes de segurança pública extremamente preocupados, que é o crime de sequestro. Pois esse, sem sombra de dúvidas, é o crime que mais causa angústia nos familiares, por não saber o que está acontecendo com aquele seu ente querido. No Pará, as forças de segurança pública trabalham para combater esse tipo de crime. Em situações como essa, as pessoas podem acionar a polícia através do número 190 ou 181.